Fala galera do canal mais brilho menos red, tudo beleza com vocês, tudo joinha, pois é, começando mais um popito aqui de zebras, mais bilhetes prontos aí pra essa terça-feira, show de bola, vamos que vamos, fica até o final do vídeo, tá legal? Tá show de bola galera, galera, e antes de mais nada aqui, segue nós no TikTok galera, aí eu vou deixar o link na descrição pra você seguir nós lá no TikTok, tá legal? E vou deixar também o link do Instagram aí pra você seguir nós no Instagram, eu sempre mando as brabas lá no Instagram também pra você pegar, tá bom? Segue nós galera nas redes sociais, e vou começando com esse jogão aqui da Croácia e Armênia galera, jogo bom aí, jogo pra gente pegar gols, então vamos trabalhar no mais de 3.5, isso mesmo, mais de 3.5, nesse jogão entre Croácia e Armênia com essa hora de 2.37, tá pagando bem, tá pagando alto o mercado, então vamos com tudo buscar esse mais de 3.5, buscar esses gols aí, jogão da Croácia e Armênia, tá legal? Passando pro outro jogão aqui agora, Eslováquia e Bulgária, é outro jogão aí desse amistoso internacional para essa terça-feira, vamos trabalhar o Eslováquia para vencer aí com essa hora de 1.80, galera, tá pagando bem o mercado pra essa possível vitória do Eslováquia em cima da Bulgária, é jogo bom, a Eslováquia joga muito bem em casa, então vamos colocar a Eslováquia para vencer, tá legal? Vamos que vamos. E passando pro outro jogão entre Polônia e Rússia, galera, é jogo bom aí, jogo duro, jogo para ele aí, nós vamos trabalhar no mercado aí de gols, isso mesmo, trabalhar no mais de 2.5, né, pra gente tá buscando aí com essa hora de 2.05, galera, isso mesmo, vamos buscar esses gols aí entre Polônia e Rússia nesse jogão lá no Amistoso Internacional, tá legal? Vamos que vamos. E vou deixar aquele recadão rapidão aqui do Faz Minha Braça, galera, isso mesmo, quer fazer parte da família, quer fazer parte do time campeão, estamos com promoção de fim de mês, isso mesmo, galera, agora corre que o tempo é limitado, galera, isso mesmo, dá pra se encerrar a promoção de fim de mês, vou deixar as informações na descrição pra você entrar em contato comigo, tá legal? Pra você pegar bilhetes pro dia inteiro aí pra tá lucrando, tá bom? Então, estamos com essa promoção, fala comigo, informação na descrição, galera, e já vou começando aqui, trazendo aqui os bilhetes prontos pra você, é, os bilhetes prontos também aqui, vou trazendo pra você aí dessa terça-feira, trouxe dois bilhetes prontos aí, a duplinha faz minha braça, é, galera, e a duplinha faz minha braça, vamos buscar esse mais de 1.5 aí no jogão do Vila Nova e Bahia, lá na Copa do Brasil, e esse jogão aí deu dupla chance para o Cianorte em cima do Santos, Cianorte joga em casa, tem tudo pra buscar aí uma dupla chance aí pra gente tá também lucrando aí na dupla chance do Cianorte, tá legal? Com essa oddzinha de 3.07, vamos buscar essa duplinha faz minha braça dessa terça-feira, galera. E agora eu vou passando pra tripla show, é, essa tripla show aí, três jogão de bola aí dessa terça-feira, vou botar o mais de 2.5, né, jogando em Lituânia e Estônia, é, vamos buscar em gols aí, com esse ambas marcos também, lá na Suécia, jogando na Suécia, tem tudo pra bater o ambas marcos, então vamos buscar esse ambas marcos lá na Suécia, e esse mais de 2.5 aí no jogão do Egito, tá legal? Então vamos que vamos, vamos buscar gols aí, jogos over, pra gente tá buscando aí com essa odd de 5.90, galera, nessa tripla show aí, pra gente tá buscando aí nessa terça-feira, show de bola, tá bom? E agora eu vou passando pra elas, as zebrinhas do dia, é, vou passar pra zebra do dia agora, trazendo as zebrinhas aí, vamos trazer essa zebra aí, começando com a zebra lá, né, da Copa do Brasil, o Boa Vista em cima do Vasco, vamos botar o Boa Vista para vencer, galera, é o Vasco aí que não vem tão bem nos últimos jogos, então vamos botar o Boa Vista para vencer em cima do Vasco, com essa odd de 4.20, tem tudo pra gente tá buscando aí, e o Boa Vista aí, sair vencedor desse confronto aí, em cima do Vasco, tá legal? E passando pra outra zebrona agora, galera, zebrona aí, com o 4 de julho aí, é, em cima do São Paulo, vamos botar um dupla chance para o 4 de julho aí, joga em casa, joga muito bem, o time lá do Piauí, com essa odd de 4 aí, para essa possível dupla chance aí do 4 de julho, em cima do São Paulo. Claro, o São Paulo é favorito, mas, claro, o time joga em casa, então, vai querer usar o seu fator casa, tá bom? Então já peço que você deixe seu like, galera, deixa seu like aí se tá curtindo os vídeos, né, porque todo dia a gente tá mandando as brabas aqui, tem palpites, tem zibras, conteúdos aí no canal, exclusivo pra você, especialmente pra você, tá bom? Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada do que rola aqui, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.